Vamos ler! E hoje nós vamos ler nomes de frutas com duas sílabas. Caju 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 Coco 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 Dende 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 Figo 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 Inga 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 Jaca 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 Kiwi 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 Lima 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 Lulo 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 Má Maçã 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 Maçã, mamão, 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 caqui, 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 mamei, mamei, mamei. Manga, 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 melão, 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 nome, 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 nome. Pera, pera, pera. Pequi, pequi, pequi. Romã, romã, romã. Tangor, tangor, tangor. Uva, uva, uva. Parabéns, parabéns. Você conseguiu.